Oração para passar em provas e concursos. Será que existe esse negócio? Esquisito isso, né? Como é que tem uma oração para você ser aprovado ou aprovada? Seja bem-vindo, bem-vinda. Decidi gravar esse vídeo porque sempre que a gente vai produzir conteúdo, gerar valor na vida das pessoas que estão aqui perto da gente, quer seja no YouTube, Instagram, Madfuckers, all over the world, a gente faz uma busca antes, sabe? A gente abre o navegador lá, deixa eu ver se a patrota está para cá, está ali, deixa eu ficar aqui. A gente abre o navegador e pesquisa, sabe? A gente pesquisa assim, o que as pessoas mais procuram e buscam, né? E eu fiquei impressionado como, deixa eu ficar aqui no sol não, eu vou ficar ali, eu fiquei impressionado como tem várias pessoas procurando e eu achei isso muito, muito sábio, sábio. É você procurar algo que você acredita. Então assim, se você não curte esse lance de oração e tal, você não devia estar aqui. Pula esse vídeo. Vai para o vídeo onde eu ensino técnicas de aprendizagem, vai para o vídeo onde eu ensino leitura dinâmica, memorização, mapa mental. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que eu vi que a galera está procurando. Eu falei, poxa, como é que eu nunca gravei um conteúdo desse? Se eu falo tanto sobre isso nos meus treinamentos, se eu falo tanto sobre isso na minha vida, sabe? Espera aí, deixa eu ajeitar isso aqui. E aí, bora rapaz. Eu tenho um negócio muito massa para dividir com você. Se você curte essa vibe, né? De oração. Olha que louco isso. De oração, né? Pô, Felipe, então é só fazer a oração que eu passo de jeito nenhum, né? De maneira alguma. Isso não existe não, né? Não existe nada na vida que você vai conseguir só com oração. Você precisa ter ação, né? Talvez a palavra oração deve ter alguma coisa aí. Eu depois vou fazer uma pesquisada sobre esse contexto de você orar e agir, pô. Mas, vamos lá. Quando eu criei o conceito da imunidade emocional, que está aqui a pulseirinha dela, é o tema do meu quarto livro, eu sou um ex-burro. Ah, moleque, autor de quatro livros. Quando eu criei esse conceito, eu usei uma base de modelagem, só que muito avançada. O que é modelar? Modelar é você poder se conectar com pessoas que você admira, para que elas te tragam alguma coisa que você não tem. E tem cinco itens que estão aqui na minha pulseirinha. O primeiro deles é a fé. Porque no coração cheio de fé não tem espaço para ter medo. Se você treina a sua mente, você vai ter uma fé fortalecida. Uma mente fraca jamais terá uma fé forte. E talvez nunca ninguém te tenha falado isso. Parece que às vezes a nossa fé a gente treina simplesmente, né? E não digo que estou dizendo simplesmente para diminuir, mas simplesmente fechando o olho e falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda. E aconteceu esses dias uma sessão de coaching que eu fiz, onde as pessoas chegavam para mim assim, pré-prova, né? A prova estava para acontecer e a pessoa estava tão desesperada, sabe? Que eu percebi que ela estava... E a Thalata também falou assim, né? Como é que ela faz a oração dela? Oh, meu Deus, eu estou desesperado. 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 E na sessão de coaching, ela chegou e começou a conversar sobre as dificuldades que ela tinha e tal. E aí eu falei assim, deixa eu te ajudar. E ela não parava de falar. E eu falava, deixa eu te ajudar. E ela não parava de falar. Não, porque a prova está chegando, porque eu não posso ser reprovada de novo. Então assim, se você tem algum tipo de fé, se você faz as suas orações, eu tenho algo para compartilhar com você. De uma pessoa que tem fé para uma pessoa que tem fé. Se você não tem fé, você está no vídeo errado. Mas é muito importante que você aprenda a viver a sua fé de uma forma concreta. E o que é isso? Viver a sua fé é você sentir ela de uma forma tão real, tão tangível, sabe? Que aquilo que você fala se torna concreto. Que você consegue perceber a presença mesmo dessa fé na tua vida. Porque muitas pessoas que participam dos meus processos de coaching e mentoria falam assim, Pô Filipe, a primeira vez que eu dei um abraço em Deus foi em uma aula sua. O processo de modelagem que eu utilizo na imunidade emocional consiste em você fazer cinco coisas com os seus modelos. E a primeira coisa é você imaginar um abraço. Então, já que esse é um papo de fé, todos os dias eu abraço Jesus. Todos os dias eu abraço ele. Mas é um abraço bom, sabe? É um abraço que eu sinto a presença dele, eu sinto a força dele, eu sinto... Eu sinto de verdade que ele está aqui. Porque eu tenho um tantão de amigos que são pessoas espiritualmente muito desenvolvidas, que todas as semanas estão lá praticando a sua fé, vivendo a sua fé. Mas quando o pau canta, o couro come, a casa cai, bate o desespero. Desespero quer dizer que você perdeu a sua fé. Você não tem mais esperança de que aquilo aconteça. E parece que Deus existe, mas ele deve estar ocupado com outra coisa, não comigo. Então, eu tomei coragem, né? Porque eu sei que as pedradas vão vir, que tem gente que fala Pô, como é que você vai falar de coaching, de fé? E eu uso coaching pra minha vida, e a minha vida é baseada na minha fé. Então, se você não conhecia esse lado do meu trabalho, da minha vida, da minha missão, seja bem-vindo. Esse é o recurso da fé que a gente tem que treinar. Porque eu pergunto pras pessoas assim, 0 a 10, qual o seu nível de fé? A maior parte das pessoas falam, minha fé é nível 10, é nível 1000. Agora, a autoconfiança, a autoconfiança de... a fé cai, né? A autoconfiança é a fé concreta, pô. É a fé vivenciada. Sabe? A sua fé é como se fosse uma arma. E ela tá guardada na gaveta, que você tá cheio de medo. Então, na hora que eu pergunto, e a sua autoconfiança? Ah, não. Minha fé é 10, a autoconfiança é 4. Então, você só usa 40% da sua fé, porque você tá aí cheio de medo, sabe? E eu sempre, nesse abraço que eu dou no meu modelo de fé, eu sempre escuto dele, seja forte e corajoso. Eu sempre escuto do meu modelo de fé, que ainda que eu caminhe no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. E é com essa conexão que eu vou ver meu pai morrer todos os dias. É com esse abraço, é segurar na mão, segurar na mão mesmo e sentir verdadeiramente esse modelo de fé comigo, que eu vou lá ver meu pai, que nem fala mais. Dar um beijo nele, fazer ele rir e sair de lá bem pra tocar a vida, porque a vida não para, né? Então, a oração pra mim, que você precisa ter, é uma oração corajosa, é uma oração que você sente a sua fé, que você vive a sua fé. O segundo item da imunidade emocional é a paciência, é entender que cada coisa tem seu tempo. O terceiro é a paz de espírito, e a fé tá conectada com todos esses itens aqui. A paz de espírito é a capacidade de você viver uma guerra e se manter em paz, sabe? E eu me lembro de uma passagem bíblica que Cristo tava dormindo no meio de uma tempestade, num barco. Quem me contou foi o William Douglas, meu coautor, amigo e irmão, e o meu mentor de fé. E pra mim essa passagem é muito forte, assim. Outro trecho bíblico que eu tive curiosidade de ler é a hora que Cristo caminha sobre as águas, né? Que Pedro vai atrás de Cristo e afunda. E essa passagem eu percebo que não é sobre você ter fé em alguma coisa maior que você, mas é sobre você ter fé em si, sabe? Se você tem fé em Deus, em algo maior que você, no universo, sei lá, no que você acredita, isso precisa ser concreto na tua vida, tu precisa aprender a viver a tua fé. E o último item aqui, depois da paz de espírito, vem a autovalorização, sabe? Autovalorização é você saber o seu valor. Na sua oração, enquanto você estiver fazendo a sua oração pra vida. E na hora da prova, o bicho aperta, né? E a gente faz uma oração especial. Senhor Jesus! Tem gente que ora também na hora que passa o cartão de crédito, né? Falar tudo é do Pai. Você digita a senha. Se sou fraco e pecador. Aí tá processando a compra. Bem mais forte é o meu Senhor. Aí fica lá. Que me cura por amor. Aí tá aprovado você. Aí tudo é do Pai. Você sai cantando. Mas isso é uma coisa muito... É uma coisa que eu treino todos os dias. Do começo ao final do meu dia. E essa autovalorização... Uma vez eu... Toda vez, todo dia quando eu acordo, eu faço uma conexão com os meus modelos. Os modelos de cada item desse. Modelo de fé, de paciência, de paz de espírito, de autovalorização. E o último item é o perdão. É a gentileza. E... O meu modelo de autovalorização... Quando eu tô me conectando com a minha fé, né? Uma vez eu cheguei pra Cristo e falei pra ele assim... Senhor... Olha o Dom tá chegando aí. Senhor... Tô com medo. Vem cá, Dom. Dá oi pra galera. Tô com medo. Ele olhou pra mim e ele me fez três perguntas incríveis. Dá um oi pra galera, por favor. Dá um oi pra galera. Dá um oi pra galera. O que você tá trabalhando na gravação? E ele me fez três perguntas. Sem vergonha. Ele me fez três perguntas. A primeira foi... Você esqueceu de quem você é pra mim? Naquela hora eu fiquei com vergonha. Ele me perguntou... Você se esqueceu de quem eu sou pra você? Vergonha número dois. E ele me fez a terceira pergunta que botou minha cara no chão. Você se esqueceu... Do que você já superou na tua vida? Essas três perguntas... Elas me remetem à minha autovalorização. Autovalorização não é você ser arrogante. Não é você se sentir imbatível, nem melhor, nem pior que ninguém. Mas enquanto você não souber o seu valor... A vida não vai te dar tudo que você poderia ter. E pra fechar a fé... Tá aqui a gentileza, né? Gentileza é o perdão. O perdão é a chave que abre o cadeado da culpa. O perdão... Ele permite... Deixa eu girar pra cá... Enquanto o Dom faz a... Sem vergonha isso dela não. Tá fazendo sem vergonha isso não. Ele já fez isso num vídeo que tá fazendo. Ele fez isso em outro vídeo que eu gravei pro canal. E a gentileza é o perdão, sabe? É você aprender a entender que você não é perfeito... Mas que você pode ser cada vez melhor. Você se perdoar... Isso vem na minha fé... Dos pés da cruz. Às vezes você tem que pegar um nível de perdão absurdo... Pra você se perdoar pelo imperdoável. Às vezes eu tenho que ir no pé da cruz pra falar assim... Senhor, me ajuda aqui. Me dá um tantinho de perdão pra que eu possa me perdoar. Pra que eu possa perdoar as outras pessoas e não viver com raiva. Porque eu não mereço guardar a rancor de ninguém, nem você. Pra amar o próximo, né? Ou mensagenzinha importante pra caramba, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, com esses cinco itens... A própria fé... Quando você for fazer as suas orações... Faça com fé mesmo, assim... Viva a sua fé... E tenha paciência. Às vezes as coisas acontecem no tempo, né? No tempo de Deus e não no seu. A paz de espírito pra você... Ficar tranquilo. Sabe? E manter o seu equilíbrio. Sem se desesperar. A autovalorização pra você se lembrar de quem você é. Pra você, pra Deus. Do que você já superou pra chegar até aqui. A autovalorização, ela parte até do princípio de valorizar os meus erros. Porque o meu erro não me define, o meu erro não me destrói, o meu erro não me ameaça. Eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. E com a alegria daquilo que eu erro hoje, eu vou acertar mais amanhã. E por fim, a gentileza. Eu até gravei um vídeo... Uma aula sobre gentileza pra um curso de um amigão meu. Amigão mesmo, é o Fernando Mesquita. E eu gravei uma aula pra ele sobre gentileza, né? Uma vez a gente tava lá na Califórnia conversando. E o Fernando Mesquita perguntou, né? Qual é o erro mais comum que os concurseiros cometem? Eu falei, a falta de gentileza. Ele falou, pô, o cara não é educado, eu falei não. É a falta de gentileza, é a culpa excessiva, sabe? Às vezes é a raiva e a vergonha. É você se culpar por cada reprovação. É você ter raiva das outras pessoas que não te apoiam, enfim, que te atrapalham de alguma forma. Isso é um veneno. E por fim, é você se sentir envergonhado. Você sentir que cada reprovação sua decepciona as outras pessoas. Isso não é verdade, pô. Porque você tá batalhando, você tá correndo atrás, você tá fazendo o seu. Ah, poderia ser melhor. Bacana. Mas nas duas, uma. Ou você dedica a sua energia e o seu tempo pra você se culpar e se chamar de burro e se xingar. E ficar depressivo depois de uma prova. Ou você para pra aprender com o seu erro e encontrar alegria de manter a fé. A fé, pra mim, é ter a certeza de que vai dar certo. Ainda que dê errado. Ainda que eu caminhe no vale das sombras e da morte. Isso pra mim é o erro, sabe? E às vezes é pesado. Muita coisa dá errado. Muita, muita coisa dá errado. O mundo cai na tua cabeça, sabe? Eu sempre me digo que... Tem uma música... Esqueci o nome da moça agora. Acho que é... Ai Caramba. Chama Rescue. E... E essa moça tem uma música que ela fala assim, que quando... Quando Deus não caminha sobre as águas. Quando Deus não parte o mar no meio e caminha sobre as águas. Isso pra mim é uma mensagem muito poderosa. E eu espero ter te ajudado. Ter te inspirado a você fazer as suas orações. Não como caça, mas como caçador. Sabe? Não que você vá pra guerra da vida. Fortalecendo a sua fé. Eu espero ter te inspirado nesse vídeo a viver uma vida com uma fé mais concreta. Sentindo, se conectando, recebendo, respirando, puxando, ouvindo. Sabe? Convivendo com os seus modelos. Inclusive com o seu modelo de fé. Porque pra mim ele é o líder dos modelos, né? Os outros modelos derivam do meu modelo de fé. É como se o meu carro furou o pneu. Eu não vou na igreja. Ou vou procurar um amigo meu que é pastor. Eu vou no mecânico. Ele vai lá. O mecânico pra mim é filho de Deus, né? Pra mim cada pessoa no mundo é uma expressão de Deus. E aí eu vou pedir ajuda dele. Então eu tenho modelos específicos pra fé. Pra paciência. Pra persistir. Pra par de espírito. Pra autovalorização. Pra gentileza. O perdão tá aqui. E o perdão é a chave que abre o cadeado da culpa. O Fernando Mesquita é o meu modelo de gentileza. Eu falo isso pra ele e ele fica todo errado. Ele é um cara muito do bem. É um cara que tem um coração gigantesco. É um cara que eu admiro demais. Beleza? Fechou? Espero ter te ajudado. Queria receber aqui os seus comentários no fundo do coração. De verdade. O que você concorda. O que você discorda. Lembrando que eu gravei esse vídeo aqui pra quem ora, né? Esse vídeo não é pra você fazer uma oração que você vai passar. Mas que você ore. Que você faça. Tenha o seu momento de oração. Daquilo que você acredita. Não como uma pessoa acoada. Não como sendo caça. Mas entendendo que a sua fé precisa valer. Pra você ser caçador na vida e não caça. Pra você ir pra guerra, pra vida. Se mantendo em paz. E usando como um escudo. Como uma blindagem à sua fé. Pra enfrentar as batalhas da vida. A intenção desse vídeo é essa. Não é te ensinar uma oração secreta. E algumas palavrinhas que você vai falar. E você tem que estudar. Você vai passar. A ideia não é essa não. Espero que você tenha conseguido pegar a mensagem. Tá bom? Beijo no coração. A gente vai se falando. Valeu. Tchau. Tchau.